Foi-se meu, foi-se meu As minhas fotos são um grande arranhão Quantos likes tens? Eu tenho mais que tu Deus likes não me chegam nem para me limpar O cu de pelo dó é uma fama Ser só minha galinha da vizinha Podes pô-la na tu Quantos likes tens? Quantos likes tens? Foi-se meu, foi-se meu A dou por mim a ti logo ao acordar Aproveito só da janela ter-me a selfie e a ramele Fico a rezar, eles vão gostar Foi-se meu, foi-se meu Olha só as botas que eu comprei Podem comentar sim, ficam-me a matar Mas como as paguei, só eu sei Ser amiga do Ronaldo que é do Brad Pitt Não há quem me pita, eu faço um pacifito E o meu é com orgulho e admiração Podes ver das minhas fotos Sou um grande arranhão Quantos likes tens? Eu tenho mais que tu Quantos likes não me chegam nem para me limpar o O cu de pelo dó é uma fama ser só minha A galinha da vizinha Podes pô-la na tu Quantos likes tens? Quantos likes tens? Foi-se meu, foi-se meu A verá alguém mais belo que eu Pegue-me à vontade que o que sou de verdade foi Deus que me deu Acho eu E ser amiga do Ronaldo que é do Brad Pitt Não há quem me evita, eu faço um pacifito Do meu é com orgulho e admiração Podes ver das minhas fotos Sou um grande acalhão Quantos likes tens? Eu tenho mais que tu As likes não me chegam nem para me limpar o O cu de pelo dó é uma fama ser só minha A galinha da vizinha pode pô-la na tu Quantos likes tens? Eu tenho mais que tu As likes não me chegam nem para me limpar o O cu de pelo dó é uma fama ser só minha A galinha da vizinha pode pô-la na tu Quantos likes tens? Quantos likes tens? Quantos likes tens? Quantos likes tens? Quantos likes tens?